rapaziada boa tarde boa noite bom dia é não sei que horário que vocês vão ver esse vídeo mas vamos mais um tutorial do dualsatprod hd é ele tá travado em usb vou ligar aqui se você for tentar fazer ele travado em usb com atualização recente ele não vai aceitar eu já fiz e ele não aceitou a gente vai estudando daqui estudando ali a gente acha um um jeitinho sempre tem um jeitinho é vamos desligar ele novamente com atualização eu deixei só a atualização é o recover né na verdade no pendrive não tem mais nada em fat32 e e é esse recover para fazer vai estar no link aí embaixo do vídeo pra vocês aí entendeu vamos embora lá começar ligando segura o power até aparecer usb soltou ele vai começar eu vou dar um pause no vídeo porque o que é ele é demorado logo voltaremos aí e aí rapaziada voltando com o vídeo novamente e o aparelho já tá dando boot start ele vai aparecer antes do boot aparecer sucesso né na atualização tal é só esperar ligar o aparelho feito recover já é só colocar na televisão e atualizar ele normalmente rapaziada valeu até mais obrigado valeu até mais obrigado